Flash Andai faz como ele quer É juiz que julga todos Sem incesto ou nada Nunca se sentiu cansado Assim só ele é Deus não tem substituto Nem tem a dor Não deve pra ninguém Não acha cobrador É absoluto e não é Rainha da A sala, o universo inteiro É escritório dele Não existe fila pra falar com ele A rei de todo mundo Senhora marcada Esse é o meu Deus Que conhece a humanidade Por dentro e por fora Esse é o meu Deus O sol perde a claridade Perto de sua glória Esse é o meu Deus Não se rende, não se veja Ele é superior O futuro da ciência Ele já domina E da medicina Ele é professor Na fase aniversário Porque não existe data Do seu nascimento Ele é o mestre que ensina O conhecimento E a sabedoria É a lua dele Não usa calendário Não precisa secretário Pra agendar seus planos Não depende de conselhos De seres humanos Toda honra Toda glória Seja dava a ele Pra ele Por ele Com ele Só Deus Aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo Ele Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Santo, Santo é o Senhor Esse é o meu Deus Que conhece a humanidade Por dentro e por fora Esse é o meu Deus O sol perde a claridade Perto de sua glória Esse é o meu Deus Não se rende Não se entende Ele é superior O futuro da ciência Ele já domina E da medicina Ele é professor Não faz aniversário Porque não existe data Do seu nascimento Ele é o mestre que ensina O conhecimento E a sabedoria É a lua dele Não usa calendário Não precisa secretário Pra agendar seus planos Não depende de você De seres humanos Toda honra Toda glória Seja dava a ele Pra ele Por ele Com ele Só Deus Aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo Ele Pra ele Por ele Com ele Só Deus Aqui ou em qualquer lugar Quem manda em tudo Ele Esse é o meu Deus Meu Deus